Bom dia a todos e a todas, um sábado, este dia 28 de Abril começa a ter um padrão que mais ou menos todos conhecemos, esperamos, uma coisa dele, e significa também, ou significa ele, em princípio, um dia em que nos dedicamos a homenagear as vítimas do trabalho, praticamente ditas, em que são as pessoas que, fruto do trabalho que fazem, ficam violentos, ou ficam com menores capacidades de trabalho, fruto de acidentes, ou mesmo pertenço do vítima. E, portanto, a forma de o homenagear, de fazer essa homenagem, é promovermos uma sessão de reflexão que nos permita dar sentido a essa dor e a esse tipo de acontecimentos. Então, esse padrão, mais ou menos, tem dois planos de desenvolvimento, um deles é uma reflexão sobre aquilo que foi o ano transato, em termos que o Parlamento possa aperceber-se e apreciar qual foi a atividade desenvolvida e que os atores sociais esperam que seja o seu futuro desenvolvimento, a infraestrutura, por isso, o meu colega Carlos Pereira acabou de apresentar brevemente aqui o relatório das principais atividades do ano e da projeção daquilo que são nos anos seguintes. O segundo momento destas comemorações tem um pouco a ver com o aproveitar a circunstância e, utilizando também, aproveitando a circunstância da OIT, o fazer também, lançar um tema para o debate que significa uma oportunidade também de reflexão sobre um aspecto concreto específico relativamente a circunstância. Neste ano, ou para este ano, esse tema tem a ver com o stress no trabalho, já não é um tema novo, os próprios parceiros sociais no plano europeu já fizeram um acordo bipartito entre eles, sobre uma ação sobre o domínio, do ponto de vista comunitário não há desenvolvimentos legislativos específicos, mas há essa recomendação forte, digamos assim, que tem a ver com a circunstância de haver um acordo quadro sobre o stress e, portanto, a partir daí já há algum trabalho desenvolvido por eles próprios nesse campo e nesse particular, um pouco esse, a experiência que se pede que seja convocada pelos meus parceiros de mesa, que nos possa ser apresentada. Então, nós fizemos dois aspectos, se alientaram os aspectos principais do ano transado, o principal, que atrevo-me a dizer, foi precisamente a formulação de uma estratégia nacional de segurança e saúde de trabalho que fizemos em conjunto e, portanto, depois no interregno quase cerca de três anos decidimos, ou decidiu o país ter, de facto, uma estratégia e depois do outro, que é essa perspetiva sobre alguns aspectos concretos do estresse do trabalho nas organizações e dentro deles o papel, ou dentro disso o papel que os representantes dos trabalhadores e dos empregadores podem ter nesse particular. Para o fazer, nós iríamos utilizar uma ordem, normalmente põem sempre a ordem em termos de ordem alfabética, para dar alguma variedade e em vez de começarmos pelo princípio, vamos começar pelo fim, e pelo fim quer dizer também ao mesmo tempo dar alguma prioridade às organizações sindicais. Vamos usar a ordem que está aqui, pela inversa, e portanto começaria por dar a palavra à engenheira Banda Cruz, que vai estar connosco na representação da UGT. Pense-me, por favor. Bom dia a todos e a todas. Quero começar por agradecer o convite que a ACT dirigiu à UGT para estar aqui hoje presente à Senença do Prefeito ao longo dos anos. De facto, este dia para muitas pessoas pode não ter um significado especial para nós, trabalhadores, infelizmente e para nós todos que estamos aqui hoje, infelizmente não é esse o caso. Esta data adquiriu um significado especial em 1914, há 102 anos, precisamente quando o Canadá compensou as doenças profissionais e a sinistralidade laboral. Como ora-se hoje, o 20º ano consecutivo do Dia Internacional de Segurança e Saúde do Trabalho, comemorações promovidas pelo movimento sindical que encetou esforços para que este dia fosse reconhecido em todo o mundo como uma forma de homenagear as vítimas de incidentes de trabalho e doenças profissionais, desde 1996, que este dia é assinalado em todo o mundo. A pertinência deste dia de celebração mundial leva-nos a recordar os trabalhadores e trabalhadoras que perderam a vida ou que tenham sofrido um prejuízo para a sua saúde em consequência da sua atividade profissional. Fornecer informações sobre os riscos profissionais em todos os setores de atividade em todo o mundo, convidando todos os governos, trabalhadores e trabalhadores e sindicatos a participarem nesta jornada de ação positiva a favor do diálogo sobre a segurança e saúde no trabalho. Em 2001, a Assembleia da República aprova a resolução número 44 que institui o Dia Nacional de Prevenção de Segurança e Saúde do Trabalho. No dia 28, Dia Nacional, lembra-se as vítimas de incidentes de trabalho e de doenças profissionais e a necessidade de adotar medidas e procedimentos que possibilitem a criação de uma verdadeira cultura de prevenção que nos conduza ao objetivo ideal. Zero acidentes, zero doenças profissionais, mortalidade zero. Esta redução a zero é a que deve continuar a ser nos anseios dos parceiros sociais. A UGT neste dia presta a sua homenagem a todos e todas as trabalhadoras que perderam a vida na execução da sua atividade profissional. Segundo dados da ACT, em 2015 foram 142 trabalhadores que perderam a vida e 417 sofreram acidentes graves. Este ano, até dia 28 de março, já perderam a vida 37 trabalhadores e 28 sofreram acidentes graves. Estes valores são alarmantes, pois falamos de vidas interrompidas, vidas que se perderam e que tantas vezes poderiam ser evitadas nestas perdas. A UGT, desde 2003, assinala o Dia Mundial para a Segurança e Saúde do Trabalho, sendo o tema escolhido para estas comemorações deste ano, se trece no trabalho um desafio coletivo. Os parceiros sociais, através do Diálogo Social Europeu, constatando que este risco psicossocial tinha consequências gravosas e onerosas para o mundo laboral, procedeu ao acordo de quadros bi-partido, que foi assinado no dia 8 de outubro de 2004, entre a Confederação Europeia de Sindicatos e as associações patronais europeias. Também, em 2014 e 2015, a Agência Europeia para a Segurança e Saúde do Trabalho promoveu uma campanha sobre stress e riscos psicossociais. O stress é um fenómeno característico das sociedades envolvidas ou em desenvolvimento, onde o indivíduo enfrenta diariamente situações que o obrigam a ser competitivo de forma a assegurar o seu lugar de trabalho. Os estudos mostram que o componente psicológico, ao nível do comportamento, suporta a causa deste elemento gravoso para o mundo laboral. O stress é responsável pelo surgimento de vários problemas de saúde pública, como cardiovasculares, úlceras, entre outros, e deriva da capacidade do indivíduo de reagir perante um elemento stressor, onde os seus valores, cultura e crenças influenciam a forma com que os enfrenta. Assim, os chamados riscos emergentes, como anteriormente explanado, já estão entre nós há bastante tempo, sendo que não eram considerados riscos profissionais, mas sim fatores intrínsecos a uma atividade profissional desenvolvida por classes de trabalhadores ou porque sempre integraram um modelo do mercado de trabalho. Estes riscos, riscos emergentes, contratos precários, no contexto do mercado de trabalho instável, maior vulnerabilidade dos trabalhadores no contexto da globalização, novas formas de insegurança no emprego, mão de obra em envelhecimento, horários longos, intensificação do trabalho, fraca produção e externalização, exigências emocionais elevadas no trabalho e difícil conciliação entre a vida profissional e a vida privada. Destes 10 riscos emergentes, identificados pelos peritos, podem agrupar-se em 5 áreas, novas formas de contratos de trabalho e insegurança no emprego, a utilização dos contratos de trabalho precários, sim, porque se é um contrato a termo, então é inseguro e se é inseguro é precário, suscitando o aumento dos níveis de stress associado à tendência para produzir com qualidade e a sua externalização entre entregar trabalho a organizações externas pode afetar a segurança e saúde dos trabalhadores. Estes trabalhadores tendem a realizar trabalhos mais perigosos e em piores condições. A montagem de envelhecida. Os peritos consideram que os trabalhadores mais velhos são mais vulneráveis às condições de trabalho do que os mais jovens. Há que oferecer boas condições de trabalho e adaptá-las às necessidades de cada trabalhador. A intensificação do trabalho. Quantidades de informação cada vez maiores a fazer face a maiores volumes de trabalho, bem como maior pressão. As exigências emocionais elevadas. Os trabalhadores sujeitos à pressão, à mobbing, à violência, também potenciam o elevado grau de stress. A difícil conciliação entre a vida profissional e a vida privada tende que arranjar, muitas vezes, tempo onde não há. Muitas vezes o facto de o mercado de trabalho está cada vez mais precário faz com que haja difícil, haja uma difícil concentração dos trabalhadores em determinadas zonas, o que faz com que haja a procura por um trabalho que é mal remunerado. Se é mal remunerado, não há condições para que os jovens se emancipem e se emancipando, tanto criem condições para terem uma vida privada, depois constituirem a família e fazerem face com os seus ordenados às despesas que têm. O que acontece, infelizmente, nos dias de hoje, faz-se esta precariedade para os jovens, que já não é só para os jovens, já é para todas as idades. Faz com que não consigamos atingir os níveis de atualidade que gostaríamos de ter, faz com que haja menos receitas da segurança social por via dos descontos que entrem, faz com que a segurança social por via do desemprego também tenha que acalcular, naturalmente, porque se os trabalhadores descontaram para terem direito ao subsídio de desemprego em situações de emergência. Portanto, há aqui várias questões que estão todas interligadas, parecendo que não estão. Tudo isso, naturalmente, provoca stress, toda a instabilidade que provoca stress, provoca ansiedade. Eu tenho ouvido por vezes dizer que é bom trabalhar em stress. Não, é bom trabalhar motivado, não é bom trabalhar em stress. Cada vez é mais importante que, também, às vezes há a ideia de que as fias intermedias, dirigentes, não sofrem stress, sofrem, sofrem-me esse stress também, porque hoje em dia tudo é agora, tudo é now. Todos nós temos um telemóvel de serviço, todos nós temos uma forma, uma ferramenta, ou por via do tablet que nos oferecem, ou por via mesmo de descarregar os meios do próprio telemóvel que hoje faz tudo e mais alguma coisa, o que faz com que nós tínhamos que estar sempre alerta. Portanto, também aqui há um mito que também se vai quebrando, de que há os chefes, não. Portanto, em toda a cadeia hierárquica, todos estamos sujeitos a stress, a competitividade é cada vez mais feroz, infelizmente já chegamos a entrar em questões de sobrevivência, porque, de facto, se há menos trabalho, as pessoas têm a emoção de que têm de desempenhar o melhor que podem e o melhor que sabem, e muitas vezes o melhor que podem e o melhor que sabem também é, portanto, haver esta competição, que esta competição nem sempre é saudável, porque não está em causa a defesa dos valores e a missão da empresa, e todos trabalham para um objetivo comum, mas sim o trabalhar para conseguir manter o meu posto de trabalho, pelo menos até ao fim do contrato, estando com o contrato a termo, sei que depois sou capaz de ser mandado embora, sei que provavelmente não vou investir na minha formação, porque o empregador vai entender que se o intuito do empregador é tê-lo só por um período de tempo, não irá investir com certeza na sua formação, porque irá prestar formação ao trabalhador que depois irá para a concorrência. Portanto, há aqui, pese embora muitas vezes, sim, cárie, as matérias de segurança e saúde no trabalho, de uma forma talvez mais segmentada, coisa com a qual a UGT não concorda de todo, porque estamos todos interligados e os problemas que afetam os trabalhadores, afetam os trabalhadores de uma forma, portanto, transversal, todos estão interligados, os baixos salários estão interligados com as condições de vida e a conjugação e conciliação entre a vida profissional e a vida privada. Portanto, as pressões que se sofrem, os comportamentos aditivos, também é outra coisa que de vez em quando se vai falando. A questão dos comportamentos aditivos no local de trabalho também é uma das grandes preocupações que a UGT tem, porque nestes fatores de riscos psicossociais, entre os quais naturalmente é importantíssimo, inclusive o estresse, que estamos hoje aqui a tratar, mas permitam-me que também vos faça também este paralelo, porque tudo tem a ver com as exigências emocionais que os trabalhadores que estão hoje sujeitos. Um trabalhador, quando começa a sofrer um grande tipo de pressão ou eventualmente vai para o desemprego, tenta esconder o desemprego muitas vezes da família, o que o leva a ter que se ausentar de casa, porque se não comunica à família e às suas relações pessoais e sociais, com vergonha, porque infelizmente ainda há um estigma. A geração mais nova, talvez, infelizmente, infelizmente, por um lado, como estar desempregado quer dizer, acaba por ser quase que, pronto, é uma intermitência, mas para alguma faixa etária, de facto, é um insucesso, é um estigma. Ter ficado desempregado é porque não era competente, como é que vai ser visto, como é que vai suscetar a família, portanto, há um grau de stress e depressão que é posto sobre este, portanto, trabalhador, quando cai neste tipo de situações, é muito complicado e muitas vezes o recurso aos comportamentos aditivos é o que está mais à mão. O álcool, talvez seja, talvez seja não, é o que é mais tolerado em termos da nossa sociedade, portanto, e por um lado temos uma cultura de beber, com a qual eu acho bem que consigamos beber socialmente. A partir do momento em que começamos a entrar em comportamentos aditivos, em que há uma dependência, então aí estamos perante um problema grave. Portanto, tanto quando estamos a trabalhar para refugiar do stress, do moving, da violência, do assédio moral, do assédio sexual, que os trabalhadores se escondem neste tipo de subfúrgio. Quando digo comportamentos aditivos, não falo só no álcool, portanto, mas o álcool é aquele que em Portugal, da nossa cultura, é o que tem mais a levar o maior número de trabalhadores e de cidadãos que recorrem a este comportamento aditivo, mas também começamos a ter, até porque temos o acesso à internet em todo lado, também temos agora, por exemplo, o risco do jogo, que também é outro comportamento aditivo e que muitas vezes no local de trabalho e com os equipamentos de trabalho se recorre, temos a parte das drogas e também os medicamentos, porque para suportar muitas das pressões que existem, temos vindo a constatar que os trabalhadores portugueses automedicam-se, porque é muito mais barato ir à farmácia conseguir uma receta médica e tomar um antidepressivo do que se calhar fazer algum tratamento, uma psicoterapia, por exemplo, para tentar encontrar as causas que levaram a aquele tipo de problema e então tentar se identificar ou se, como nós prognamos, se o sistema de segurança segundo trabalho da organização estiver bem organizado, portanto, há riscos, os riscos são identificados, são avaliados, são monitorizados e estas situações não aconteciam. Essa é a missão que a UGT tem para esta questão dos riscos psicossociais de uma forma global, mas de uma forma mais em concreto, porque estamos a falar também do stress, é muito importante que envolva os trabalhadores nas tomadas de decisão, é muito importante que haja clareza nos objetivos e nas soluções para o trabalhador, é muito importante que os representantes dos trabalhadores em segurança e saúde do trabalho estejam envolvidos deste cedo, para que a prevenção seja, de facto, uma realidade e não andemos a correr atrás do prejuízo, depois das coisas estarem feitas, depois de haver problemas, é para tentar resolver. Não é de todo, essa é a nossa bandeira. Nós, enquanto movimento sindical propositivo e responsável, queremos, apostamos sempre na mensagem da prevenção, através da ação dos representantes em matéria de segurança e saúde do trabalho, através da nossa postura de diálogo social no Conselho Consultivo para a Segurança e Saúde do Trabalho da ACT, do qual fazemos parte. Tentamos sempre arranjar consensos em todas as campanhas, em todas as matérias, tal qual o doutor Carlos Pereira ainda há bocadinho nos fez aqui à apresentação e que vos referiu o que é que nós também tínhamos andado a fazer, apostávamos, estamos a apostar contas do que andamos a fazer ao fim e ao cabo durante este ano. É um trabalho muito intenso, mas que nos dá naturalmente muita satisfação e muito gozo, deixa-nos tristíssimos quando assistimos aos livros que há bocado vos referi. Eu, hoje, a ordem, portanto eu não tenho grande sorte com as ordens, porque eu, pela organização, o GT sou a última, pelo nome Wanda também sou sempre a última, portanto eu hoje tive de meter aqui uma cunha e o Instituto do Inspector Rocha permitirá que partilhe, porque a UGT vai promover uma iniciativa ao meio-dia, vamos lançar 142 balões brancos em memória e em honra aos trabalhadores que perderam a vida durante o ano 2015. Acho que também, acho que é uma homenagem singela, naturalmente, não representa a dor e a perda que para nós é uma vida, mas de qualquer forma, acho que para as famílias este reconhecimento de que fazemos todos parte de um todo, nós trabalhadores, e que nós olhamos para o lado, acho que é importante que também haja este tributo publicamente. Outra preocupação que temos é também relativamente à ACT, e aproveitando o dia de hoje, eu queria felicitar todos os técnicos de prevenção, toda a equipa de prevenção de segurança e saúde da ACT têm feito um trabalho fabuloso. Os recursos são muito escassos, têm havido cortes imensos no orçamento da ACT, em que, naturalmente, esses cortes têm que ter reflexos. É impossível fazer omelettes sem ovos, o tempo, o tempo, inclusive, não foi assim tão longo que há tanto tempo quanto isso, em que nem havia dinheiro para o combustível, para a prevenção e para a inspeção. Portanto, isto são coisas que, para a OGT, são inimagináveis. Quando chegamos a um estado de direito consolidado, em que já levamos alguns anos, 42 anos, sobre a democracia, ao 25 de abril, e o valor que há dado à segurança e saúde dos trabalhadores é a redução cada vez maior do orçamento da ACT, isto deixa-nos preocupadíssimos, naturalmente, porque todas as sociedades envolvidas precisam de trabalhadores. Os trabalhadores precisam de empregadores, mas também precisam de trabalhadores. E desta convivência em diálogo social permanente e concertado, é que devemos estar e sempre almejar alcançar mais objetivos nesta luta pelas melhores condições de trabalho. Portanto, desde já, um agradecimento muito grande, em nome da OGT, a todos os técnicos de prevenção. Um agradecimento muito grande a todos os inspectores de trabalho que, por via também dos cortes, não conseguiram dizer que ganhar as suas funções conforme era solicitado. Para nós é fundamental, temos uma inspeção forte, temos uma inspeção quietu, temos uma inspeção quietu, muitas vezes como forma preventiva e disfasora, mas também, naturalmente, quando os comportamentos são reiteradamente repetidos, naturalmente que a segurança dos trabalhadores tem que ser acalculado e tentar acima de tudo o resto. E gostaria, dando estes dois, fazendo aqui referência tanto à inspeção como à prevenção, também gostaria que as condições com que efetivamente os trabalhadores da prevenção de segurança e saúde no trabalho da ACT e os inspectores de segurança e saúde, dos inspectores da ACT, também gostaria que tivessem ambientes de trabalho saudáveis e seguros. Essa também é um dos nossos objetivos, porque se saímos de portas para pregar uma determinada questão, também temos que, entre portas, também temos que introduzir esses comportamentos, não é? Pregas feito demais, faz o que ele diz e não faças o que ele faz. Portanto, para nós é importantíssimo que haja um sentimento de harmonia dentro da ACT, haja um sentimento de valorização, haja um sentimento de que as condições com que essas atividades profissionais são reconhecidas e esse reconhecimento também deve vir de dentro para fora e, naturalmente, depois de fora para dentro. Eu já tenho aqui o sinal que já estou com o tempo, gostava só de deixar mais duas notas, que para nós é importante. Era muito importante que na lista das doenças profissionais fossem incluídas rapidamente as doenças relacionadas com os riscos psicossociais, neste caso o stress. As consequências do stress, está mais do que provado que ao fim de alguns anos de exposição a stress, a violência verbal, assédio moral, que há consequências para a saúde, portanto era importante que o stress, o mais stress possível, fosse integrado na tabela das doenças profissionais. Assim como nos parece importante que as estruturas sindicais tenham assento no Conselho Nacional de Doença Mental. Porque, claro que pese embora cada um com a sua especificidade, mas muitas das políticas que ali são desenhadas e são discutidas têm a ver com os trabalhadores, com a vida dos cidadãos enquanto trabalhadores. Portanto, acho que era muito importante que as estruturas sindicais também estivessem lá representadas. Portanto, muito obrigada a todos e a todos por me terem ouvido, muito obrigada pelo convite mais uma vez e eu terei que sair para a minha largada de balões. Portanto, acho que também, não tenho pena de não ouvir o resto, mas realmente este ano a UGT também fez a sua própria iniciativa que também tem o seu mérito. Muito obrigada. Então, bom dia. Bom dia a todos e a todas. Senhor Inspector-Geral, Senhor Sub-Inspector-Geral do Trabalho, Senhores Deputados aqui presentes que dignificam esta sessão e se comprometem com as questões da Segurança e Saúde no Trabalho, Senhor Coordenador da Promoção da Segurança e Saúde no Trabalho, minhas senhores e meus senhores. Vou saltar as referências ao Dia Mundial, ao Dia Nacional, que já aqui foram referidas e a sua instituição. E começava dizendo que o tema das comemorações do Dia da Prevenção e Segurança e Saúde no Trabalho é o stress, visando sensibilizar os trabalhadores, as empresas e a sociedade em geral, para os efeitos do stress nos locais de trabalho e sua relação com a doença e a morte no trabalho. A CGTP entende que este é um tema particularmente oportuno, tendo em conta que, apesar de cientificamente comprovada a influência das condições de trabalho e, em especial, da Organização do Trabalho sobre a Saúde Física e Mental dos Trabalhadores, esta é uma matéria que tem estado maioritariamente afastada das preocupações oficiais relativas à prevenção dos riscos profissionais e à segurança e saúde no trabalho. Por outro lado, neste tempo marcado pela desvalorização do trabalho e dos trabalhadores e por profundos retrocessos sociais nos seus direitos laborais, não podemos ignorar que problemas como o stress laboral e outras perturbações de ordem psíquica e psicológica têm tendência a aumentar, potenciados pela insegurança no emprego e pelo medo do desemprego e consequente perda de rendimentos. Com efeito, os direitos fundamentais dos trabalhadores, a começar pelo próprio direito à segurança no emprego, estão hoje profundamente ameaçados pelas constantes pressões no sentido da flexibilização das relações laborais e do enfraquecimento dos direitos de proteção dos trabalhadores. O aumento da precariedade laboral e a proliferação de relações laborais atípicas e, na sua maioria, ilegais, falsas prestações de serviços. Trabalho à peça e à jornada, empreitada, outsourcing, trabalho temporário, contratos a termo e estágios em situações que correspondem a trabalho permanente, falso trabalho voluntário, etc., bem como a adoção de políticas de gestão de recursos humanos e de formas de organização do trabalho desumanizadas, que ignoram o princípio da adaptação do trabalho ao homem e se fundam na competição entre trabalhadores pelo posto de trabalho, no aumento dos tempos de trabalho e na intensificação dos respectivos ritmos, são outros tantos fatores que potenciam o surgimento de todo o tipo de riscos psicossociais e, nomeadamente, o stress laboral. Esta constatação implica a conclusão de que os trabalhadores precários, que vivem em permanente instabilidade, sem saber o que o amanhã lhes reserva, e tendo em conta que a instabilidade laboral significa também instabilidade em todos os aspectos da vida, serão mais suscetíveis aos riscos psicossociais e terão maior probabilidade de sofrer de stress no trabalho ou outra perturbação do foro psíquico. Neste quadro, o combate ao stress laboral e as outras perturbações do foro psíquico que estão a proliferar no trabalho e por causa do trabalho, passa também pelo combate à eliminação da precariedade laboral, pela implementação de formas de organização do trabalho e, em particular, do tempo do trabalho, mais humanizadas e concentrâneas com o princípio da adaptação do trabalho ao homem e, em suma, a adoção de políticas e medidas destinadas a valorizar e a dignificar o trabalho e os trabalhadores. Acresce que estas doenças do foro psíquico, como o stress e a depressão laboral, podem aumentar os riscos de acidente de trabalho. Trabalhadores mentalmente fragilizados não só são mais suscetíveis a situações de risco, como podem eles próprios gerar situações de risco para si e para terceiros e potenciar a contração de doenças físicas. Por outro lado, há que ter em conta que os trabalhadores com vínculos precários normalmente não usufruem do mesmo nível de proteção da segurança e saúde e têm menor conhecimento e menor sensibilidade aos riscos profissionais envolvidos nas respectivas atividades, estando, por isso, mais expostos a esses mesmos riscos e, logo, aos acidentes de trabalho e às doenças profissionais. Ou seja, além de mais suscetíveis às perturbações do foro psíquico e também por causa disso, podemos dizer que os trabalhadores precários têm maior probabilidade de sofrer acidentes de trabalho ou contrair doenças profissionais. Aqui chegados, não podemos deixar de recordar que em Portugal se continua a morrer a trabalhar. As taxas de sinestralidade laboral permanecem muito, demasiado elevadas. As doenças profissionais continuam a alastrar e o problema continua a não ser enfrentado com a seriedade, o rigor e a atenção que deveríamos ser uma questão que põe em causa a vida humana. O desenvolvimento das áreas de prevenção e da promoção da segurança e saúde no trabalho, que sempre foi lento e caracterizado por constantes avanços e recursos, encontra-se atualmente numa situação numa fase particularmente difícil, com as empresas a relegar para um plano muito recuado à adoção de medidas de prevenção dos riscos profissionais e de promoção da segurança e saúde no trabalho e um notório desinvestimento público nesta área, bem patente na redução progressiva dos meios humanos, técnicos, financeiros ao dispor da ACT para desenvolver as suas competências profissionais nestas áreas. No entender da CGTP, a redução dos acidentes de trabalho e das doenças profissionais passa, em primeiro lugar, pelo desenvolvimento e adoção das adequadas medidas de prevenção dos riscos profissionais em todos os locais de trabalho, pelo cumprimento rigoroso de todas as normas de segurança por parte de todos os intervenientes, entidades empregadoras e trabalhadores, cabendo às entidades empregadoras implementar políticas e medidas de prevenção e eliminação dos riscos existentes, adotar as medidas de proteção coletivas e ou individuais necessárias e adequadas, formar e informar os trabalhadores acerca dos riscos existentes e da melhor forma de os evitar em cada fase do trabalho e impor o estrito cumprimento das regras de segurança adequadas. Os acidentes de trabalho e as doenças profissionais não resultam de mero acaso nem constituem inevitabilidades, têm sempre causas identificadas e identificáveis e normalmente também têm culpados. Na sua maioria, resultam da falta de cumprimento de regras de segurança e nomeadamente da não adoção das medidas de proteção adequadas. E normalmente estas regras não são cumpridas e estas medidas de proteção não existem, porque a entidade patronal considera que isso não é necessário, que é demasiado oneroso, que envolve demasiada burocracia, que constitui um encargo excessivo. E assim se fixa um preço para a vida, a saúde e a integridade física de quem trabalha. Mais uma vez, neste Dia Nacional da Prevenção e Segurança no Trabalho, a CGTP reafirma a importância fundamental do direito de todos a trabalhar em condições que garantam a sua saúde e segurança e contribuam para a dignificação do trabalho e dos trabalhadores. Sem esquecer que este dia é também dedicado à memória de todos aqueles que perderem a vida no trabalho ou por outra causa, e que a CGTP, respondendo ao desafio da ACT, também assinalou na sua sede às 10h30, e que a perda de uma única vida, que podia ter sido evitada, tantas vezes por um simples gesto ou por uma atitude decente, é sempre uma perda de mais. É por isso que a CGTP considera que, mais importante que as redes sociais, as campanhas e ações de sensibilização, o que é preciso para combater as causas dos acidentes de trabalho e doenças profissionais, é que os inspectores de trabalho estejam nos locais de trabalho e respondam aos pedidos dos sindicatos a centenas de pedidos de inspecção, dos quais não temos resposta, segundo o levantamento que fizemos recentemente, e ao não haver resposta, estamos a colocar em causa a saúde e segurança dos trabalhadores e trabalhadoras. Assim, a CGTP reafirma ainda a sua profunda convicção de que a persistência da luta dos trabalhadores por melhores condições de vida e trabalho será a força decisiva para a inversão da atual situação de desvalorização do trabalho e dos direitos dos trabalhadores, e que o combate à precarização dos vínculos laborais é hoje um combate fundamental para garantir o direito ao trabalho e à segurança no trabalho. mas também o direito de todos e todas a trabalhar em condições saudáveis e seguras sem pôr em que risco a sua vida nem a sua integridade física e psíquica. Enfim, o direito à dignidade de quem trabalha. Diz-se. Muito bons dias. Em nome da CGTP e Confederação do Turismo Português, e em meu nome pessoal, agradeço à CGTP, na pessoa do Inspetor e Engenheiro Pedro Pimenta Brás, o amável convite que nos foi formulado para nos associarmos às comerações do Dia Nacional de Prevenção da Sofrência do Trabalho, e aproveitar para endereçar uma especial palavra da PDCE à ACT, pela excelência do trabalho desenvolvido em matéria de segurança e saúde no trabalho no ano em que comera os seus 100 anos de existência. Desejo igualmente solicitar a organização pelo facto de em boa hora ter transformado este dia num espaço de debate, desejando que tal interesse continue a reforçar e aprofundar tanto a nível de comunidade científica como ainda a nível dos agentes económicos e dos próprios trabalhadores. A ACP, enquanto organismo da culpa do associativismo empresarial do turismo nacional, só poderá, obviamente, pronunciar sobre o contexto global do turismo e quanto ao universo dos agentes que integram no espaço nacional esta integridade económica. O turismo, à semenza de outras atividades económicas, vive um momento de alterações profundas, algumas delas mal apercebidas e ainda menos percebidas. Decorrentes de novos conceitos de desenvolvimento civilizacional e económico, da evolução geográfica, dos novos tipos de família, das novas concepções de ocupação do território e novos comportamentos dos consumidores. Estas novas tendências, todas elas centradas no lado da procura, determinarão necessariamente profundos impactos do lado da oferta, num centro despisciente, pensar-se que elas poderão centrar-se a nível da reorganização empresarial, na entrada de novos atores, no desenvolvimento tecnológico, na desmaterialização do produto turístico, em suma, na reorganização da cadeia de valores e em decurso do próprio negócio. Se tivermos em linha de conta que no turismo existe uma fonte, uma forte correlação entre aqueles que numa determinada dimensão desempenham papéis de índole fundamentalmente económica, sejam empresários ou trabalhadores, e, noutro espaço, esses mesmos assumem um papel de consumidores num endamento dos servidos por si criados, e de cidadãos informados que facilmente poderão equacionar as proporções que tal singular condição poderá determinar a nível de matérias de segurança e de saúde neutróle. Jogamos assim, no próprio contexto específico atual, do presente desenvolvimento do turismo, impõe uma atenção particular sobre estas matérias, tanto mais que elas, a par de outras, tornam um ângulo da sua própria atividade, que, se negligenciadas, poderão prometer seriamente, serão menos e remediavelmente, a própria atividade empresarial. Para melhor explicitação do que se pretende admitir, imaginemos o danos que deveriam, para o exercício, por exemplo, da atividade hoteleira em certas matérias de segurança, tanto de bens como de pessoas, no seu posto de trabalho, ou nos seus estudos das infraestruturas, de segurança e de saúde do trabalho, não constituíssem fonte permanente de atenção, desde a fase do projeto e licenciamento até a operação diária, desde a origem da tarefa até ao consumidor final. Por estas e outras razões, é também ilícita, desejável e útil a intervenção pública, à qual, em face do estádio atual de desenvolvimento económico associativo, o deseja tanto ao nível de regulação como de fiscalização. A CTP, a Confederação do Turismo Português, também na sua qualidade de parceiro social, consciente da Comissão Permanente de Consultação Social, e membro do Conselho Consultivo de Promoção da Segurança e Saúde no Trabalho, tem impugnado pela consagração dos grandes princípios de segurança e saúde no trabalho, quer através do quadro jurídico adequado, e do combate firme à sinistalidade laboral, quer ainda pela prevenção. O cumprimento dos objetivos que são necessários implementar para a normalização da segurança e saúde no trabalho, passam necessariamente por uma política de prevenção e de vinculação de informação do quadro normativo existente junto às agentes laborais, como forma de minimizar qualquer tipo de sinistalidade laboral. Neste âmbito, a nível do universo CTP, têm sido desenvolvidas algumas experiências neste âmbito para as suas associadas, e importa manter e cimentar cada vez mais este espírito de sensibilização, informação e formação neste domínio. Importa, de facto, no combate aos riscos psicossociais, de que o stress é indicador, envolver o empreendedor e as estruturas representativas dos trabalhadores. Com efeito, o exercício da avaliação dos riscos deve ser vista como um processo dinâmico que deve corruir o conjunto das atividades da empresa, envolver todos os seus atores e setores, nem como todos os domínios da atividade produtiva. As funções legais, as convenções e códigos de boas práticas da OIT, a legislação europeia e a normalização de conceitos técnicos produciona um conjunto de referenciais e de princípios que dispõem sobre a segurança e saúde do trabalho, os quais devem ser assimilados por todos os exigentes do mercado laboral. A observância dos princípios metológicos identificados para a atividade da avaliação de risco permite que unidas necessárias, a necessária informação para a tomada e aplicação de medidas preventivas. A lei aponta para a concessão de opções preventivas, partindo do pressuposto que a sua rigorosa observância conduz à obtenção de resultados e que o empregador está obrigado, o que nem sempre é verdade. Consideramos que uma boa prática de planeamento e de proteção coletiva, envolvendo as várias dimensões do trabalho e todos os seus agentes, poderá a breve trecho reduzir os riscos provenientes do local de trabalho e no local de trabalho. De facto, consideramos que para evitar os riscos, no seu conjunto, passará pela adequada avaliação dos mesmos em momentos privilegiados, como seja o momento de concepção dos locais de trabalho, do layout produtivo, da definição da organização dos processos de trabalho na empresa, da introdução de novas tecnologias, da aquisição de ferramentas, máquinas e matérias-primas que não pertenciem, mas minimizem os riscos provenientes do meio envolvente ao posto de trabalho. O combate ao risco, na sua origem, é sempre mais eficaz na medida em que evita a sua propagação ou se reduz a sua extensão. Sempre que possível, deverá existir por parte da empresa o cuidado na suspensão do que é perigoso pelo que é isento de perigo. Contudo, esta medida não pode aparecer isolada, porquanto, ao trabalhador recairá sempre a obrigação de fazer uso dos instrumentos de minimização dos riscos penalizados pela subentirada empregadora. Em ambiente de trabalho, saudável e seguro, pertencia em nós um aumento de curatividade, de geração de riqueza, e é um fator de trabalho digno, e um fator de trabalho digno, pelo que continuaremos a luta em prol da divulgação e do esclarecimento das normas e boas práticas subjacentes à segurança, higiene e saúde no trabalho, não apenas casuisticamente, mas de forma continuada, com vista a um forte contributo à atividade económica do turismo, promover a excelência do nosso produto turístico. Cumpre, de facto, assinalar nessa data o reconhecimento do trabalho desenvolvido ao longo de um ano, mas reconhecer também que o processo de sensibilização em segurança e saúde no trabalho é um processo dinâmico e constante, respondendo a uma tarefa exigente e inescutável, pois só assim poderemos, a cada ano, congratularmos pelos objetivos que foram alcançados, e por um combate constante à sinistalidade laboral e à criação de boas condições de trabalho. Muito obrigado pela vossa atenção. Bom dia a todos. Antes dos agradecimentos, espero que aquele minuto que fizemos em memória das vítimas dos antecedentes de trabalho nos faça refletir. Em segundo lugar, começo por agradecer para as condições de trabalho e organização de novo deste evento, deste dia de comemoração, e ao senhor inspetor do trabalho o convite a engraçado à SIP. Também quero cumprimentar os meus distintos colegas de mesa, todos eles, sem exceção, com especial destaque para o senhor subinspector roxo, que me colocou, para vencer um leio, debaixo de um sítio onde não há luz. Porque me vai obrigar a fazer aqui um esforço de improviso. A minha vista já não é o que era, não, não quer tocar, quero gerir. Numa primeira nota, naquele minuto de reflexão, três notinhas durante esse minuto, rápidas. os dados, eu hoje vinha para aqui e antes estava-me a arranjar e quando estava a arranjar costumo estar a ouvir a rádio, tenho esse privilégio e ouvi os dados, os 270 milhões de acidentes de trabalho e 2 milhões. Bem, isto é uma primeira nota negativa, não é positiva, e não é negativa pelo número, que é sempre preocupante, aliás, enquanto houver um acidente de trabalho, é preocupante. É negativa porque os dados são de 2012 e eu tenho-me vindo a referi-los desde 2012. Bem, temos que trabalhar, e não estou a falar a nível nacional, estou a falar a nível internacional, temos que fazer um esforço com a OIT, dos quais muitos, nós todos, aliás, somos membros constituintes como parceiros sociais para solicitar esta questão, solicitar a utilização dos dados ao nível mundial. Por outro lado, também há notícias positivas, embora também antigas, de 2014, o inquérito do Eurobarómetro, é pá, deixa-te a carta, a sério, eu vou tentar não me enrolar, pá, não, isso é em candeia, vocês estão a tentar salutar o discurso. Este Eurobarómetro que dizia que a grande maioria dos trabalhadores exprimiu uma satisfação no que respeita à saúde e segurança no seu local de trabalho, 85%, e mais de 3 quartos, 77% decidiram dispor de informação, declararam dispor de informações e a formação nesta matéria no seu local de trabalho. Portanto, passado, mais ou menos presente, e agora futuro, o futuro, o que é que o futuro nos reserva? Bem, ele vai ser marcado pela globalização, todos estamos conscientes disso, inovação tecnológica, é outra nota, isto vem, e está a implicar a mutação dos processos de trabalho. Esta circunstância impõe, entre outras exigências elevadas, níveis de competências por parte dos trabalhadores e sua constante atualização, como já foi aqui adorado. Uma resposta mais rápida das empresas às necessidades do mercado. Novas formas de trabalho, cada trabalho, trabalho em rede, e outras que já ouvimos falar, polivalência funcional, imobilidade geográfica, desenvolvimento de novas formas de contratação, e, naturalmente, para lidar com isto tudo, uma inspeção de trabalho mais eficiente e adaptável às novas realidades. Ao longo dos tempos, a evolução económica colocou-nos estes desafios, nomeadamente contra os métodos de trabalho, o uso intensivo de novos comprimentos tecnológicos, enfim, em matéria de segurança e saúde de trabalho, todas estas inovações, todas estas mutações, causam-nos, colocam desafios. Por exemplo, o uso de nanotecnologias, ou no recurso aos campos eletromagnéticos, as implicações dos acidentes cancerismos ou mutagénicos, as grandes obras de construção civil, entre muitos outros que eu poderia estar aqui a citar-vos. Estes desafios têm uma influência necessariamente direta ou indireta no stress. Em Portugal, também. Dados estatísticos sobre o stress, em Portugal, como todos sabemos, são difíceis de encontrar. Temos, no entanto, e aqui uma pesquisa feita, os resultados de um inquérito de opinião para o Europeu sobre segurança e saúde ocupacional desenvolvido pela Agência Europeia para a Segurança e a Saúde do Trabalho, infelizmente, de maio de 2013, onde foram aos coletados 500 trabalhadores portugueses. Sem gostar a amassar muito, eles colocavam mais ou menos 3 questões, uma delas que eu saliento. Na sua opinião, no seu local de trabalho, de que forma é gerido o stress relacionado com o trabalho? Muito bem. 10%. Bem. 53%. Não muito bem. 18%. Temos duas formas de ler. Isto é mau. Vê-se-á de ter tudo muito bem em 100%. Temos o contexto que temos. Um tecido produtivo composto maioritariamente por micro e pequenas empresas. Mas, comparativamente, curiosamente, é razoável. A gestão, que é muito boa em Portugal, é ligeiramente inferior à média da União Europeia 27. 10% vezes os 13% da União Europeia 27. A burro gestão é superior à Europeia. 53% em Portugal, como eu referi, 40% da União Europeia a 27. Estão menos anteculados. Em Portugal, é inferior. 18%, como referi, face a uma União Europeia de 27, de 26%. Uma segunda dose. Outros trabalhadores, noutros países, poderão ter um nível de exigência mais elevado. Portanto, encontrar aqui um equilíbrio será, para nós, o ideal. Já foi falado e referido, e para nós é muito importante, o acordo que foi feito ao nível do diálogo social, e previsto no âmbito do diálogo social, sobre o acordo voluntário sobre o stress relacionado com o trabalho, que foi formulado em 8 de outubro de 2004. Tive a oportunidade de, pessoalmente, representar a CIP na comissão negociadora, na delegação empregadora que negociou esse acordo, tendo aprendido bastante. Segundo este acordo, o stress em si mesmo não é uma doença. No entanto, e como já foi dito, disse a doutora em Jogueira Vanda Cruz, uma exposição prolongada a um ambiente de stress pode reduzir a efetividade do trabalho e deteriorar a saúde da pessoa exposta. Acresce que o ser humano está bem adaptado para lidar com o stress. Se tiver uma curta exposição ou mesmo, aliás, tal pode até ser positivo, dependendo, obviamente, de pessoa para pessoa. No entanto, e como disse a engenheira Vanda Cruz, tal já não se verifica se a exposição for prolongada. O acordo em referência reconhece ainda que o stress no trabalho pode ser causado por diferentes fatores. A título de exemplo, o tipo de trabalho desenvolvido, a organização de trabalho e o ambiente de trabalho. O acordo tem por objetivo aumentar a consciência e a composição dos parceiros sociais e eu aqui falo em empresas, trabalhadores e seus representantes quanto às respectivas matérias e, por outro lado, fornecer a estes membros parceiros um quadro orientador que lhes permite e possibilite identificar, prevenir e gerir os problemas que emergem de tal tipo de situações. Eu já acabo voltarei a este assunto. Ao nível nacional, temos a Constituição da República Portuguesa que consagra, naturalmente, no seu artigo 59, número 1, as linhas A e B, peço desculpa, B e C, os aspectos obrigatórios relacionados com a proteção contra a violência psicológica, moral e mental que, causando stress, aumenta o risco de doenças a estes associados. excelente também que, nesta matéria, os parceiros sociais em Portugal têm mostrado consenso, nomeadamente, não só na formulação das estratégias para a segurança e saúde do trabalho a nível nacional, mas também nos acordos de consultação, quer no de 91, quer no de 2001. No entanto, e há bocado acho que o Dr. Rocha falava neste assunto, consideramos que continua a persistir dificuldades que provocaram, inclusivamente, impactos na implementação do acordo dos parceiros sociais sobre o stress. A nós, a este acordo europeu, mas, periodicamente, fazemos relatórios sobre a implementação do mesmo a nível nacional. O que é que nós temos detectado? A CIP tem detectado, peço desculpa. A consciência na sociedade portuguesa sobre os danos causados pelo stress é ainda reduzida, continua a verificar-se, continua a verificar-se dificuldades em realizar uma cultura de prevenção precedente, de uma forma que acho que encaramos como mais natural e não deveria ser à reparação dos danos provocados pelo ambiente do trabalho. Quando eu digo mais natural e não deveria ser é natural que os danos tenham de ser reparados. Mas o nosso foco, a nossa aposta deveria ser na prevenção e não na reparação. A reparação existe por lá. A prevenção deve constituir para nós uma obrigação e um investimento. considero que o stress constitui uma temática importante, aliás, pelo que eu fui dito, face aos seus impactos laborais e defende, em consonância com o acordo ao nível europeu sobre o stress no trabalho, uma perspectiva preventiva e uma perspectiva de gestão das ocorrências. Tal passa pela audação de medidas que impliquem a prevenção e a produção de problemas relacionados com o stress no trabalho. A sua eliminação, convenhamos, e sejamos sinceros, é como aos riscos profissionais. A eliminação completa dos riscos profissionais será eventualmente utópica, mas podemos fazer todos os esforços que o permitam reduzir ao máximo. Dizia o Fernando, com comportamentos e atitudes perfeitos decentes, eu acrescentaria, mais que decentes, sensatos. Essas medidas, na nossa perspectiva, podem incluir a título de entusiasmo de gestão e comunicação. Já foi falado. Os esclarecimentos objetivos das empresas, o papel dos trabalhadores, o apoio adequado quer para os trabalhadores individualmente ou no seu coletivo. A formação de empregadores e trabalhadores para consciencializá-los e ajudá-los a compreender o stress, as suas possíveis causas e como lidar com as mesmas. Não obstante o que foi dito, também aqui consideramos que não podemos esquecer a prerrogativa fundamental do Estado na prevenção do stress. Por exemplo, uma pessoa que tem problemas familiares ou o vício do jogo traz para o trabalho stress derivado da sua vida privada, podendo inclusivamente afetar a sua performance e saúde e a dos outros que o rodeiam. O esforço tem de ser conjunto. O acordo que eu acabei de referir dizia como é que os empregadores devem lidar com estas matérias o stress causado e depois gerido no trabalho. Mas muitas vezes o stress não é causado mas vem para o trabalho naturalmente porque ele é indissociável da pessoa humana. Ora, aqui o âmbito aqui nesta matéria o Sistema Nacional de Saúde tem também um papel a desempenhar. não esquecer esta voz somos todos responsáveis temos todos de colaborar. Por último fazendo aqui mea culpa no fundo qual o papel das organizações de empregadores na gestão dos riscos psicosociais na perspectiva de SIP e portanto como SIP e nas nossas estruturas associativas também e enfatizar este aspecto das estruturas associativas não temos naturalmente uma legitimidade com uma intervenção direta na gestão mas temos sim a obrigação de promover essa cultura juntos dos nossos associados promover ações de sensibilização divulgar e informar recordo aqui se me permitem de falar a título pessoal logo após o acordo o Dr. Costa Tavares aqui presente que solicitou Nuno temos alguma coisa o que é que isso traça sobre esse acordo é o nosso dever é esclarecer os nossos associados e acho que tentei fazer o melhor numa notícia dessas para terminar quero realçar com a concertação de esforço entre o Estado de empregadores de trabalhadores é que poderá haver um combate eficaz na redução do stress e de outros riscos psicosociais no local de trabalho muito obrigado pela vossa atenção e pelo tempo que vos pertomei bom dia a todos estou nesta sessão a representar a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal e começo por agradecer o convite dirigido pela Autoridade para as Condições de Trabalho esta Confederação para participar nesta sessão comemorativa do Dia Nacional de Prevenção e Segurança no Trabalho tendo-nos sido solicitado também para expor aqui a nossa perspectiva sobre gestão do stress nas organizações o papel dos representantes dos trabalhadores e dos empregadores neste dia 28 de Abril em que todo o mundo se homenageiam as vítimas dos acidentes de trabalho e doenças profissionais gostava de reiterar a importância que a área da prevenção tem para a CCP considerando-a fundamental para o reforço da segurança e saúde no trabalho e por consequente para aquilo que realmente importa que interessa tem a ver com a redução não só dos acidentes mas também dos incidentes de trabalho para a CCP a prevenção e a gestão de risco profissionais em contextos de trabalho é necessária e fundamental não só por questões éticas mas também pelo efeito positivo que pode ter nos níveis de absentismo nas relações laborais e previsivelmente na performance das empresas por isso mesmo insistimos na importância de haver uma estratégia nacional para a segurança e saúde no trabalho e também por esta razão fez todo o sentido para a CCP que a estratégia nacional para a segurança e saúde no trabalho 2015-2020 para a qual procuramos dar o nosso contributo considerar-se como um dos objetivos estratégicos diríamos objetivo principal a diminuição do número de acidentes de trabalho e a taxa de incidência dos acidentes de trabalho substanciando várias medidas para atingir este importante designio entrando no tema deste painel estando o stress nas organizações o papel dos representantes dos trabalhadores e dos empregadores importa referir que em 2014 a campanha da agência europeia de SST dedicada ao stress foi aprovada pelos parceiros sociais tal como já foi aqui dito e representantes governamentais representados no conselho de administração desta agência europeia seteada em Bilbao os empregadores ao aprovar esta campanha europeia assumiram o compromisso de lidar com os riscos psicossociais como parte de uma abordagem de prevenção de riscos em contexto laboral e é o que temos feito ao nível dos setores do comércio e serviços constituem os setores de atividades que a CCP representa e não é e não tem sido uma tarefa fácil contrariamente à maioria dos riscos físicos nos locais de trabalho os riscos psicossociais são mais difíceis de reconhecer e de se lidar com eles por se relacionarem com questões sensíveis subjetivas bem como pela dificuldade em se determinar a sua origem com efeito estes riscos estão muitas vezes ligados à esfera da vida privada o que pode dificultar uma discussão aberta entre empregadores trabalhadores e colegas quanto à sua natureza subjetiva importa desde logo equacionar como é que se lida com os desafios psicossociais por exemplo o stress que integra o tema desta sessão note-se a dificuldade em estabelecer relações de trabalho ou opressão do trabalho cuja perceção varia de um trabalhador para o outro e não podemos esquecer que há ainda que encontrar a origem a raiz do problema sendo difícil perceber se o problema está relacionado com o trabalho ou se tem origem numa situação da vida privada do trabalhador esta questão tem uma importância determinante para a identificação de medidas mais apropriadas para lidar com o problema na opinião da CCP o stress não é só provocado pelo trabalho na grande maioria das vezes há uma sobreposição mais do que evidente entre os fatores que têm a ver com a vida privada dos trabalhadores os sociais com os do trabalho o stress em si não é uma doença tal como já foi aqui dito mas pode contribuir para que as pessoas adoeçam pelo facto de alterar o modo como o corpo humano funciona em algumas pessoas estas mudanças podem até enfraquecer os mecanismos de defesa do corpo por isso é necessário gerir com determinação os riscos psicossociais para que se tenha sucesso com a sua gestão quando não é possível eliminá-los e o sucesso passa pela informação por uma boa orientação e uma abordagem eficaz do problema não devemos por outro lado esquecer que o trabalho tem muitas vezes uma conotação negativa quanto ao seu impacto na vida na saúde dos trabalhadores incluindo o seu bem-estar psicológico contudo está bem claro no guia da campanha do stress em contexto de trabalho em devido tempo elaborado pela agência europeia com a participação dos parceiros sociais que esta conotação negativa não devia ser confundida com o ambiente desafiante mas antes saudável que apoiasse e estimulasse os trabalhadores importe olhar para o impacto em geral positivo do trabalho sobre o estado psicológico de cada indivíduo a isto acresce que alguns empregos são intrinsecamente stressantes e nesses casos a questão que se coloca não é tanto a prevenção do stress mas sim assegurar uma boa gestão do mesmo precisamente para contribuir para a identificação das causas e consequências de estar na origem de situações causadoras de stress a CCP e a Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses Intersindical Nacional desenvolveram um projeto que se designou stress nos locais de trabalho tendo sido desenvolvido especificamente para os setores do comércio dos transportes e dos serviços privados de emprego e teve como parceiros associações empresariais e sindicais este projeto conjunto teve como principal objetivo elaboração de um estudo o qual veio a designar também de stress nos locais de trabalho tendo do mesmo resultado informação pertinente sobre esta matéria bem como um conjunto de recomendações para as empresas dos setores abordados os temas abordados foram vários e são elucidativos da complexidade deste tema com efeito foram focados aspectos como os sociais os demográficos a dimensão motivacional a vivência pessoal e clima organizacional qualidade de vida percebida pelos trabalhadores e empregadores e obviamente aspectos concretos ao nível do stress as conclusões e recomendações do estudo comprovam a necessidade de uma abordagem global ao problema do stress está com-se algumas dessas recomendações o aumento da escolaridade conduz ao aumento de competências para a ação e qualidade das respostas perante situações de stress a importância de valorizar comportamentos assertivos e incentivadores em substituição de atitudes passivas a importância de promover a colocação de pessoas em posições para as quais está qualificado dada a complexidade dos desafios que são colocados às empresas que este estudo reafirma temos a expectativa que a ACT em colaboração com os parceiros sociais continue a trabalhar no sentido de ajudar efetivamente as empresas a compreender melhor este fenómeno e já foi dito aqui pelo seu inspector geral que há esse compromisso da ACT a aprofundar o seu conhecimento sobre as questões práticas bem como a reconhecer prevenir e gerir os riscos psicossociais em contexto de trabalho é preciso partirmos para o terreno com o objetivo de tratar questões práticas sobretudo no contexto em que operam as micros e pequenas empresas que revelam carências ao nível da identificação e tratamento dos riscos psicossociais é importante contribuir com suportes técnicos que ajudem as empresas e os trabalhadores a identificar os riscos e a desenvolverem ferramentas de avaliação e controle dos mesmos facilitando a todos referências adequadas uma checa de avaliação e outras ferramentas necessárias a uma prevenção eficaz e para benefício de todos contribua para a redução dos acidentes das doenças profissionais do absentismo e das quebras de produtividade inerentes a prevenção e a gestão dos riscos psicossociais em contexto de trabalho poderá revelar-se positiva não apenas para as empresas mas também para a sustentabilidade dos negócios e pode ajudar a prevenir a altos níveis de absentismo a suster a saída do mercado de trabalho sendo ao mesmo tempo positivo para a performance da empresa empresarial contudo isto não é possível se esta ação se esta ação estiver alinhada com as necessidades de produtividade e eficácia das empresas e não se transformar num peso burocrático irrelevante e desnecessário para uma boa gestão empresarial de introduzir-se no final em benefícios evidentes para os trabalhadores e com provas de valor acrescentar para a melhoria do meio ambiente de trabalho sabe-se que as empresas estão comprometidas com altos padrões de saúde e segurança no trabalho não só decorrentes da legislação da obrigação legal de proteção dos trabalhadores nos locais de trabalho mas também decorrentes de uma obrigação moral e ética a qual faz parte integrando da política negocial das empresas fundamental é assegurar sempre também uma concorrência legal é importante prosseguir com campanhas tripartidas onde os parceiros sociais e associações sectoriais e regionais sejam envolvidos na elaboração e acompanhamento e evaluação dessas campanhas de intervenção e esclarecimentos da ACT de modo a que se possa chegar às micros e PMEs possa chegar às micros e PMEs a informação com o objetivo destas aprofundarem o seu conhecimento e saber e para terem competências para reconhecer prevenir e gerir os riscos psicossociais em contexto de trabalho seguramente estas preocupações são constantes na intervenção da CCP junto do Conselho Constitutivo da ACT em paralelo com este tipo de intervenção a CCP não tem descurado a importância de também contribuir quer ao nível da produção de estudos que é exemplo o estudo sobre o estresse nos locais de trabalho mencionado atrás que era ao nível da sensibilização dos agentes económicos para as questões do estresse e dos riscos psicossociais relacionados com o trabalho nomeadamente através portanto a CCP elaborou uma newsletter dedicada ao tema da segurança e saúde no trabalho exclusivo dedicada à temática dos riscos psicossociais tendo contato com o importante testemunho da doutora Maria Antónia Fresquilho decidiu abordar os 5 temas nessa newsletter apostar nas vantagens de reduzir os riscos psicossociais definição dos riscos psicossociais e suas causas e impactos passos a seguir na gestão dos riscos psicossociais e exemplos práticos entre outros ainda de referir que este tema do estresse também foi abordado no código de ética para o setor do comércio e serviços que a CCP produziu o qual constitui um importante instrumento essencial para a promoção da responsabilidade social e da sustentabilidade das empresas para terminar referir que a CCP está disponível para dentro da sua esfera de intervenção de atuação continuar a contribuir para que os riscos psicossociais voltem a estar na ordem do dia de modo a prevenir e a reduzir as doenças profissionais bem como os acidentes de trabalho muito obrigada pela vossa atenção eu queria cumprimentar também todos os presentes em particular o deputado já de trabalho e o gerente Pedro Nuno Pina Tabares queria também cumprimentar os deputados aqui presentes os restantes companheiros de painel e todas as pessoas que participam nesta sessão queria também agradecer em nome da CAP o convite para participarmos mais uma vez nesta sessão lançamento das comemorações do dia nacional da prevenção e segurança no trabalho a minha intervenção sobre o tema do painel estou um bocadinho nervosa porque praticamente todos os pontos da minha intervenção já foram abordados portanto vou repetir algumas coisas que já foram aqui ligas mas vai ter de ser mas vai ser uma intervenção breve isso prometo a minha intervenção neste painel vai-se dividir fundamentalmente em dois aspectos em primeiro lugar e a tentar abordar a matéria da gestão do stress e dos riscos psicossociais do ponto de vista do setor que aqui represento que é o setor idrico e que também como sempre prefiro nas minhas intervenções é um setor com características específicas que dificultam a aplicação da regulamentação em matéria de saúde e segurança no trabalho em geral e em particular nesta matéria em segundo lugar vou fazer uma breve referência ao papel da CAP enquanto parceiro social neste ano e vou terminar com uma breve síntese das ideias principais sobre estas duas abordagens assim em relação ao primeiro aspecto da minha intervenção ou seja a intervenção dos riscos psicossociais relacionados com o stress no trabalho no setor agrícola nós pensamos que evitar que os trabalhadores adoeçam é fundamental quer do ponto de vista dos trabalhadores quer do ponto de vista das empresas mas como já referi esta matéria parece-nos particularmente difícil de abordar no setor por duas razões fundamentais em primeiro lugar porque é um setor constituído por microempresas que também como já referi não dispõem dos meios técnicos e humanos necessários à gestão dos riscos em matéria de saúde e segurança no trabalho em geral e em segundo lugar devido à própria matéria em questão ou seja o stress está muito ligado a questões pessoais e culturais que são muitas vezes sensíveis e que tornam difícil a identificação e a avaliação dos riscos psicossociais assim vou dar aqui alguns exemplos relacionados com as dificuldades da abordagem da prevenção dos riscos psicossociais geradores de stress no local de trabalho que nós consideramos que o tornam muito difícil por um lado devido à necessidade de serem em contas fatores que são difíceis de medir e que se relacionam não apenas com o trabalho mas também com as características individuais dos trabalhadores por exemplo tivermos de no caso do conteúdo de trabalho avaliar as exigências e os ritmos de trabalho se são excessivas ou não são excessivas tendo em conta as características individuais dos trabalhadores este fator vai ser difícil de avaliar também no caso do contexto de trabalho relativamente por exemplo ao controle das tarefas por parte dos trabalhadores ou ao tipo de relações interpessoais com o trabalho isto são questões que do ponto de vista da empresa são extraordinariamente difíceis de avaliar por outro lado há uma outra questão que eu penso também já foi referida aqui que tem a ver com o impacto do estresse no local de trabalho sobre os problemas de saúde como a depressão ou outras doenças mentais ou os problemas nos pós-cléticos e a relação entre estes entre o estresse no local de trabalho e estas doenças ou problemas também relativamente aos comportamentos que ocorrem-se exatamente o mesmo problema porque esta relação entre os fatores de estresse no local de trabalho e os problemas que o trabalhador apresentam não é simples até porque muitas vezes estes riscos psicossociais advêm de outros aspectos da vida de qualquer indivíduo não é? portanto não é simples distinguir o que tem a ver com o trabalho e o que não tem portanto este é o segundo aspecto que nós consideramos que torna difícil esta avaliação assim considerando este contexto que estamos num setor constituído por microempresas que já têm dificuldades em aplicar em geral a regulamentação sobre saúde e segurança no trabalho e considerando as dificuldades da matéria específica que está aqui em causa parece-nos particularmente útil a disponibilização de informação simples e acessível sobre este tema ainda relativamente ao setor agrícola queria referir que em geral a incidência do estresse no local de trabalho não é propriamente conhecida mas os estudos referem como é um setor como sendo um setor que tem baixo risco de estresse no trabalho a título de exemplo o estudo do Eurofound sobre o estresse no trabalho de 2005 que em termos setoriais considera que este setor é um setor com baixo risco assim tendo em conta este enquadramento da incidência desta perspectiva do estresse no trabalho no setor agrícola entraria no segundo aspecto desta intervenção ou seja como é que a Confederação enquanto parceiro social pode intervir nesta matéria primeiro nós enquanto parceiro social participamos quer no Conselho Consultivo também já foi referido aqui para a promoção da saúde e segurança no trabalho e portanto nesse âmbito poderemos eventualmente participar em quaisquer iniciativas que se desenvolvam sobre esta matéria em particular e participamos também somos consultados no âmbito do poder legislativo nós consideramos que deste ponto de vista dos riscos psicossociais não nos parece necessária nenhum tipo de intervenção legislativa específica sobre esta sobre esta matéria em segundo lugar ou o segundo aspecto em que podemos intervir enquanto parceiro social tem a ver com a inclusão de matérias relacionadas com a saúde e segurança ao nível da regulamentação coletiva de trabalho portanto até celebra diretamente dois contratos coletivos de trabalho e eventualmente certos matérias sobre o serviço de organização de trabalho podem ser tratadas a esse nível e no caso no caso concreto da prevenção do estresse do trabalho este parece-nos uma abordagem extraordinariamente difícil em termos de contratação coletiva e penso que até há muito poucos exemplos ao nível dos países europeus em que essa questão seja tratada nesse âmbito é tratada principalmente ao nível dos acordos da empresa o nosso terceiro nível de intervenção que é o da promoção da aplicação em geral da regulamentação sobre saúde e segurança do trabalho e sobre formas de prevenir o estresse e os riscos psicossociais entendemos que aí sim temos um papel importante quer na promoção de ações de sensibilização quer na divulgação de guias e boas práticas que existem sobre esta matéria assim em síntese relativamente a tudo que eu disse queria tirar aqui só três ideias evitar que os trabalhadores adoeçam devido ao estresse no trabalho consideramos que é uma questão importante quer para os trabalhadores quer para as empresas achamos mesmo que é uma questão social na agricultura embora a incidência do fenómeno seja menor do que muitos setores também como já disse a gestão do estresse é particularmente complicada por ser um setor que é constituído por muitas empresas e também pelo caso do estresse existiu uma grande relevância dos aspectos individuais dos trabalhadores e pela dificuldade de se distinguir como já referi a incidência de certos fatores de risco se estão associados ao local de trabalho ou à vida do indivíduo relativamente aos três níveis de intervenção da CAP também como já referi consideramos que as ações de sensibilização e a divulgação de instrumentos sobre esta matéria são muito importantes é esse meio que o nosso ponto de vista deve ser privilegiado uma vez que querem influência ao nível legislativo que há de uma contratação coletiva parece-nos que é muito limitada e agradeço a vossa atenção vou terminar com uma frase que tem a ver com o estresse mas não só e que eu gosto muito que diz que a loucura longe de ser uma anomalia é a condição normal humana não ter consciência dela e ela não ser grande é ser um homem normal muito obrigada Agradeço a Alexandra pela precisão pela concisão estamos a chegar ao fim do painel só queria deixar cinco notas que me parecem importantes tudo o que foi aqui para você primeiro o estresse ou o tempo simboliza bem os tempos a modalidade nos vivemos isto é os problemas que temos e tudo o que nos confronta e que temos que encontrar soluções dois ou três aspectos que foram-se orientados a cadeia de valor que está sempre permanente mutação que põe às empresas o processo de mudança a inovação tecnológica e asas o aspecto de se orientar a mudança nos padrões de competências exigidas aos trabalhadores estão em profunda mudança que tem que se tornar esses processos e tudo isto nos convoca ao tema temos o estresse no limite é onde confluem mais pressa é melhor é mais visível tudo o que é coletivo tudo o que é individual é a resposta que cada um pode dar a esse tipo de problema portanto é um problema muito complexo e portanto em função disso difícil de ser tratado grande felicidade para nós todos cada um do presente de SEMESA tem alguma experiência de aplicação e validar já com estes processos nos seus locais de trabalho falta-me acentuar uma coisa a esquerda não me perdoa a crise provoca em tudo isto um efeito da celebração madonha e convoca-nos a saber em que medida nós damos efetiva prioridade à dignidade das pessoas no trabalho isto é frase à crise tudo isto que nós dizemos o que é que nós valorizamos mais ou valorizamos menos e portanto dá-nos um padrão digamos da cultura que temos cada um de nós e a sociedade no seu conjunto relativamente a esta matéria que falou disso abundantemente e não vou repetir as saídas ao nível da empresa aquilo que nos é dito é que esta lidar com este tema é simultaneamente proceder um processo de apoio ao desempenho das próprias empresas se lidar bem elas conseguem lidar melhor com os seus trabalhadores relativamente aos desafios que têm pela frente como é que isso é possível sempre da forma digamos assim as saídas que nos vão sendo indicadas nas metodologias preventivas nos vão indicando audiência estricta aos princípios de prevenção que temos na lei e digamos às metodologias que são adaptadas e adaptáveis para executar nesse trabalho isso envolve gestões participadas dos trabalhadores dentro da empresa quer dizer as empresas têm que ser transparentes nos seus objetivos completos tudo de produção de posicionamento de mercado face aos seus trabalhadores para que eles possam também lidar com esse tipo de trabalho a terceira nota tem a ver com a necessidade que temos de conhecer o real e há um ponto que vamos dizer acalentando aqui e ali é o atraso que temos no conhecimento das estatísticas que vamos tendo os dados que temos sobre os inquéritos que não são propriamente portugueses e refletem-nos um pouco muito mas esse atraso vai sendo salientado e a deficiência de dados impede-nos de conhecer bem o assunto não nos impede de agir mas não nos permite ter um conhecimento real tal qual nós gostaríamos gostaríamos de ter tudo quanto às saídas no domínio público propriamente dito às saídas em prisão a estratégia nacional é um adquirido importante de esta matéria foi conseguido por todos os parceiros sociais manifestaram novamente aqui um comportamento na abordagem destas dos riscos psicosociais a necessidade de promover campanhas que se desenvolvem a contratação coletiva permanece no campo aberto para tratar destas matérias em alguns casos já se disse a setorial pode ter mais dificuldade de abordar matérias de stress mas os acordos de interesa provavelmente serão mais oportunos para esse efeito e depois noquilo que tem a ver com a possibilidade de intervenção da ACT vivemos o eterno dilema de saber se teremos mais informação ou mais controle nós procuraremos encontrar o ponto de equilíbrio aquilo que nós sabemos é o seguinte para se conseguir a efetividade do direito não basta tão somente punir os comportamentos desviantes é preciso também dizer quais são os comportamentos mais conformes para que todos tenhamos um padrão de comparação exato daquilo que fazemos cada um de nós empresas trabalhadores e os inspectores de trabalho técnicos de prevenção ou não que possam saber qual é o ponto de comparação que há de ser feito como é que eu faço bem como é que eu escuto bem a lei por exemplo no que eu respeito ao stress se falarmos ou se tivermos em conta que as nossas empresas são como foi muito salientado maioritariamente pequenas e médias as necessidades de terem instrumentos práticos para o fazer um bem é particularmente viva não queria alongar muito mais porque afrontei qualquer um dos presentes espero bem que não mas queria era passar a palavra à mesa seguinte porque é na mesa seguinte que se define esse discuto politicamente de tudo isto obrigado a todos e obrigado pela sua atenção e obrigado a todos